Se todos repararem, o Amasa, a história do Amasa, ele não é vilão. O Amasa, ele tem bagagens. As bagagens que fazem ele ser uma pessoa revoltada no aspecto de não aceitar a situação que ele vive ali. Qual aceitar? Que situação? Por exemplo, meu pai é um batalhador, o Rafael Sardão. Ele é um batalhador na série, ele trabalha, tudo, só que ele não consegue ter uma ascensão financeira. E isso, eu fico indignado. E aí que tá, que as pessoas podem começar a fazer uma ligação e perceberem mais pra frente que vai acontecer, que eu não gravei ainda, a minha revolta com o rei Saúl. A minha revolta, por quê? Por que que meu pai não consegue dar uma situação melhor financeira pra gente? Por conta dos impostos que o rei Saúl cobra, né? Então, vem essa crescente. Tanto que vocês, se vocês repararem, na primeira fase, antes de ter a mudança, o Diego não encostava no pai, não tem uma relação com o pai, não tem uma relação com a mãe, de família afetiva. E aonde que ele encontra esse direcionamento pra crescer na vida? Nas rinchas, nas batalhas. E aí, assim, eu cresço com o Davi, né? Davi é meu tio, apesar de vocês não parecerem, mas Davi é meu tio. E a minha referência de Davi e do Amasa com o Davi é mais que o pai. Por quê? Porque não tem esse contato com o pai. De sentar, ô filho, deixa eu te explicar o que é a vida. Deixa eu te explicar as dificuldades. Deixa eu te explicar, não. Então... Obrigado.